Marina, morena, marina, você se pintou Marina, você faça tudo, mas faça um favor Não pinte este rosto que eu gosto e que é só o meu Marina, você já é bonita, com que Deus lhe deu Me aborreci, me zanguei, já não posso falar E quando eu me zango, Marina, não sei perdoar Eu já desculpei tanta coisa Você não arranjava o tribunal Desculpe, Marina, morena, mas eu estou demais Me aborreci, me zanguei Já não posso falar E quando eu me zango, Marina, não sei perdoar Eu já desculpei tanta coisa Você não arranjava outro igual Desculpe, Marina, morena, mas eu estou demais Diz mal com você Diz mal com você Diz mal com você Diz mal com você Diz mal com você